O artigo 15 do atual Código Florestal prevê a possibilidade de se computar a área de preservação permanente no cálculo da área de reserva legal. Isso significa que se o imóvel rural possuir APP, essa área poderá ser considerada naquele cálculo do percentual exigido para a reserva legal. Mas, para isso, devem ser atendidos três requisitos. Primeiro, esse cómputo não pode implicar na conversão de novas áreas para uso alternativo do solo, ou seja, o proprietário do imóvel rural não pode se valer desse benefício para retirar a vegetação nativa e substituí-la, por exemplo, por atividades agropecuárias. Segundo, a área a ser computada deve estar conservada ou em processo de recuperação. Para isso, o proprietário deve comprovar essa condição perante o órgão ambiental competente. E terceiro, o imóvel rural precisa estar devidamente inscrito junto ao Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Atendidos esses três requisitos, a APP pode, então, ser computada naquele cálculo da reserva legal. Além disso, esse mesmo dispositivo, o artigo 15 do Código Florestal, ele prevê no seu parágrafo 2º que nos casos dos imóveis rurais com reserva legal conservada e inscrita no CAR, e naqueles casos que essas áreas, elas são superiores àquele mínimo exigido na lei, o proprietário, ele vai poder utilizar o excedente para constituir, por exemplo, servidão ambiental ou cota de reserva ambiental, o que se mostra bastante interessante. Mas apesar dessa previsão, que diz respeito ao cómputo da APP na área de reserva legal, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, entendeu que isso não poderia alcançar as situações consolidadas na vigência do antigo Código Florestal, de 1965. Então, para o STJ, não se pode admitir a aplicação desse artigo 15 a fatos pretéritos, sob pena de se ter um retrocesso ambiental. Essa decisão do STJ, apesar de majoritária, ela não é definitiva, então podem haver novas discussões relacionadas a esse assunto, principalmente pelo fato de que o Supremo Tribunal Federal, o STF, já reconheceu a constitucionalidade desse dispositivo, do artigo 15. Por isso, é importante ficar atento a essa questão e contar sempre com o apoio de profissionais especialistas na área ambiental.